Nesse vídeo aqui eu vou te explicar umas coisas sobre o Diva que eu tenho certeza que você não sabe Quase ninguém sabe usar o Diva direito, as pessoas só utilizam os presets do Diva E sabem que o Diva é muito bom, que ele é sensacional, que ele é o mais analógico Que ele é o mais poderoso, que ele é o mais parrudo, que ele é o mais zica Só que a verdade é uma só, pouca gente sabe utilizar o Diva de verdade Por quê? Porque o manual do Diva não ensina Ah, e o Ri faz um plugin absurdo Mas não entrega informações sobre o plugin que eles fabricaram E aí você tem que desvendar as paradas Eu fui fazer um monte de curso de Diva, já fiz tudo que é curso de Diva que você pode imaginar E os cursos não vão muito além do manual assim, sabe? Então tem muita coisa que você tem que desvendar por conta própria Mas felizmente você não vai ter que fazer isso Porque eu já fiz isso por você Inclusive eu acabei de lançar uma masterclass completa sobre o Diva Que é diferente de todos esses cursos que ensinam a função dos botões Eu ensino nessa masterclass por módulos Quais são as emulações e como criar timbres com cada emulação Por exemplo, isso aqui é a emulação do Moog, né? Aqui a gente está no envelope do Jupyter Essa aqui é a emulação do Moog Eu não vou falar das emulações aqui nesse vídeo Nesse vídeo eu quero falar dos envelopes, tá? Mas ele tem várias emulações aqui Você precisa entender um pouco mais sobre as emulações Saber um pouco mais das características dos synths Para poder entender um pouco melhor o Moog, o Diva Mas hoje eu quero falar com você aqui Dos envelopes, tá? Ele tem três envelopes aqui Diferentes E eu achei um jeito de mostrar para você A diferença desses envelopes Isso aqui é muito importante, galera Isso aqui é importante Porque isso aqui muda tudo No seu timbre Muda absolutamente fucking tudo No seu timbre O envelope de dinâmica e o envelope do filtro Que geralmente é esse São 80% da criação do seu timbre E 50% vai da criação do seu timbre Se você não controlar isso aqui direitinho Você não vai conseguir criar um bom timbre E a primeira dificuldade surge Quando você tenta usar esse envelope aqui Por quê? Primeiro que ele não tem um botão de release Então ele tem só ataque de case sustain E o release é abre ou fecha O que é isso, né? Primeira coisa que você precisa entender Sobre este envelope aqui Este não é um envelope linear Não é um envelope linear Como a maioria dos envelopes O que é um envelope linear? Olha aqui no Google Está vendo o envelope linear? Azul aqui Ele, conforme você vai abrindo o ataque Ele vai abrindo Se abriu até 50% Ele abriu 50% Se abriu 100% Ele abriu 100% Tá? Já o envelope do diva Ele é logarítmico e exponencial Se eu não me engano O ataque é logarítmico Não, o ataque é exponencial E o decay é logarítmico Onde está essa informação? No chat GPT Acredite ou não Foi o chat GPT que me contou isso Porque não está no manual Essa informação E aí você vai ler sobre o Moog E você vê que o filtro do Moog De fato é assim, né? O filtro não O envelope do Moog De fato é assim Então isso aqui é a primeira Grande diferença que você precisa entender O que isso aqui quer dizer na prática? Tá? Olha só O que isso quer dizer na prática? É que o envelope do diva Acontece o seguinte O ataque Ele é Tá fechadão aqui, né? Você tá vendo no osciloscópio aqui, ó? O release tá fechado também Ele acaba de repente, né? Conforme a gente vai abrir no ataque, ó Ele quase Ele quase não abre Ele abre muito pouquinho Por quê? Ele é exponencial Só que a hora que ele abre Meu amigo Aí ele vai abrir de uma vez só, ó Aqui ele tá começando a abrir Você vê que ele já tá quase na metade aqui Ele abriu só um pouquinho, ó Ele abriu bem pouquinho Peraí Voltando aqui, então Minha esposa chamou Ó Ele tá quase na metade Não abriu nada ainda, ó Tá vendo? Abriu um pouquinho Agora tá abrindo um pouquinho mais, ó Aí chega uma hora Que ele Fica muito aberto Ele vai sendo Exponencial, ó Conforme você abre Ele vai abrindo de maneira Exponencial É que aqui Esse mídia tá pequeno Precisaria tá maiorzito Ó como ele tá gigantesco Esse ataque agora, ó Percebe? Olha só Daqui pra cá Olha o salto que ele dá, ó Aqui ele tá curtinho ainda, ó E aqui ele já dá um salto muito grande Olha só Sacou a diferença? E esse danado desse release aqui Você viu que ele acaba de repente aqui? Não tem release, né? Ó O release ele é dependente do decay Ó Quanto mais eu fecho o meu decay Ó Se o decay tá fechado O release tá bem fechadinho também, ó Tá? O decay também é assim Ó Vamos abrindo Tá bem pouquinho Quase não tá abrindo nada, ó Parece que nem tem decay Aí de repente aqui, ó Já tá grandinho Então parece que não tem nada E aí de repente, ó Tá vendo? Nem acabou Já começou de novo a nota Você viu que envelope maluco? Que é esse Esse é o envelope clássico do Moog, né? Ele é tido como mais orgânico Mais natural Mais saboroso Agora Eu vou colocar aqui no análogo Olha só a diferença A mesma configuração Presta atenção, ó A mesma configuração Você percebe como o ataque tá rápido? Deixa eu até ligar o release, ó Olha a diferença Ataque rápido Decay super lento E um release Meio grandinho Agora Olha esse aqui No análogo, ó Ataque bem mais lento Decay bem mais curto Sustain E um release mais longo O release tá grande aqui Vamos usar esse sustain Ó Você percebe como que ele é Arredondado? Ó Ele não é tão linear Ele é um pouco Ele faz um S, ó Ele faz um S Então ele é um envelope mais Mais natural Vamos abrir um pouco mais Ó Como ele é arredondadinho E o decay o contrário, né? Agora Olha o digital Bem mais rápido, né? O digital Deixa eu tirar o Q aqui E olha como ele é pontudo Retinho, linear, ó Super linear O ataque O decay nem tanto O decay até que é um pouquinho Curvadinho Mas ele é bem mais sharp, né? Agora eu posso no digital Habilitar o Q Que ele vai ficar mais sharp ainda Quantais esse Q aqui Agora se eu habilitar o C Ele fica mais arredondado, ó Tá vendo? Ele fica mais natural Então Essas são as diferenças Eu tenho esse do Mug aqui Que é um monstro Ele é completamente Sem sentido Difícil até de entender Mas o que você precisa entender Desse envelope do Mug aqui É o seguinte Ele vai abrindo bem devagarzinho Ele vai abrindo bem devagarzinho Chega um momento aqui Que ele dá um salto Porque é exponencial Tá ligado? Aqui é a mesma coisa o decay Ele é exponencial O release Ele é dependente do decay Quando ele está habilitado aqui Tá? Agora O envelope analog Ele é Um pouco mais linear Um pouquinho mais Ele é um pouquinho arredondado Ele é natural Ele é gostosinho Ele é gostosinho Ele é um pouco mais lento Do que o digital Agora o digital Ele é pontudo Ele é mais rápido também Olha o ataque Que preciso Retinho Agora Agora quando eu ligo O Q Ele fica mais pontudinho ainda Quase não muda nada E o C Ele fica um pouco mais arredondado Mais naturalzinho Um pouco mais analógico Esse C aqui Uma cara um pouquinho mais análoga Então se eu quiser Muitas vezes Criar um elemento É Com bastante Ataque Eu posso usar os três envelopes Para tudo Mas O Esse aqui Ele é bem Sharp Eu acho bem mais difícil Controlar Esse envelope aqui Exige bem mais Conhecimento Mas ele é o mais natural O mais analógico Que a gente tem É o envelope Do Moog Mas é difícil Você de repente Fazer uma baseline Mais precisa Com esse envelope Aqui Então ele é muito legal Para criar uns pads Muitas vezes E aí O análogo Para mim É o mais legal Porque ele é mais Preciso Ele é mais linear Mas ele ainda assim É mais natural Ele não é tão sharp Tão reto Assim Então ele dá um aspecto Mais sutil Assim Mais orgânico Para o som Essas são as diferenças Então Que a gente tem Nos envelopes Aqui Para você entender Agora você entendeu Os envelopes Se você quiser Mais vídeos Como esse De chavando O Diva Já tem um vídeo Aqui no canal De chavando O Diva Mas se você quiser Mais vídeos Contando os detalhes Assim Que ninguém sabe Os segredos Do Diva Que ninguém sabe Comenta abaixo Do vídeo aqui Também não deixa De se inscrever No canal Para dar uma forcinha Para nós E aí Comenta abaixo Do vídeo aqui Porque Daí Eu sei que vocês gostaram Que vocês querem mais Desse tipo de conteúdo Sobre o Diva Coisa que não tem Em outros tutoriais Não tem Isso aqui é Da trincheira Informação da trincheira Tá E se você quiser Dar um passo além Eu vou deixar o link Aqui da Masterclass Do Diva Que está irada E é super Super Baratinho Porque está Numa promoção De lançamento Nem vou falar O valor aqui Vou deixar o link Abaixo do vídeo Para você clicar E ver É muito 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 baratinho Então Não vai ser uma barreira Para você O investimento Tamo junto E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo